Olá, se você está interessado em ter uma parede de destaque em sua varanda, você pode pôr uma peça de decoração para manter o design minimalista e bem elegante. Para esse projeto de parede na varanda, você pode usar os painéis decorativos, um elemento que dará todo o destaque necessário que a sua varanda precisará para ter um grande efeito no aumentar. Deixando a sua varanda muito mais aconchegante e atraente e um lugar gostoso de se instar. Pensando nisso, fiz a seleção de ideias de painéis de madeira que com certeza você vai encontrar aquele modelo perfeito para replicar aí na sua casa. Então, aproveite essas sugestões inspiradoras para replicar. Música 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 E espero que essas sugestões sejam úteis para você, que você possa usá-las como inspiração na hora de montar um projeto bem bacana aí na sua casa. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, viu? E também se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Daí é só apertar o botãozinho de notificações que esse sininho logo aqui embaixo. Assim você não vai perder nenhuma ideia todas as vezes que chegaram vídeos novos aqui no canal. Bom, já vou ficando por aqui e estou esperando você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau! Música Música Música